Olá, uma boa tarde pra você que está em casa acompanhando o canal de Nossa Senhora Aparecida. Estamos ao vivo no Santuário Nacional com o programa Dons da Igreja. Essa semana teremos esse programa especial na cobertura da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse que é um importante encontro do Episcopado Brasileiro. O Episcopado Brasileiro que é um dos maiores do mundo e esse momento então de comunhão, de participação, de unidade, onde todos os bispos se reúnem discutindo aí passos pra igreja no Brasil. E esse ano um tema importante pra que o Episcopado possa discutir, que é claro, envolvendo a questão da sinodalidade, a igreja sinodal, comunhão, participação e missão. A gente lembra que esse ano, essa Assembleia, essa etapa presencial que estamos começando, começamos ontem, hoje já é o segundo dia, é a fase presencial. No primeiro semestre tivemos a etapa virtual devido às consequências da pandemia, então estamos aí nessa etapa presencial, depois de termos vivenciado no primeiro semestre a etapa virtual. Mais cedo nós tivemos a primeira entrevista coletiva, onde os bispos puderam conversar com os jornalistas falando exatamente do tema central da Assembleia desse ano. E o Eduardo Góes, nosso repórter, esteve lá pra acompanhar. Vamos ver. Boa tarde Camila, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando agora o programa Dons da Igreja. E hoje foi o primeiro dia de coletivas aqui na 59ª Assembleia Geral da CNBB. O tema que foi tratado hoje aqui foi o tema central, Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. E foi colocado aqui muito a questão de trazer aí uma atualização das novas diretrizes da ação evangelizadora da igreja. Colocar aí também uma comunhão maior entre a igreja e também um processo de escutar, de cenir e aplicar tudo isso que está sendo discutido por aqui. O bispo de Tefé, no Amazonas, Dom Altevi, falou um pouquinho com a gente. Vamos ver. Esse processo é parte daquele método já bem conhecido, do ver, julgar e agir. A escuta, na verdade, ela não é um método, mas ela faz parte do ver. É uma escuta vendo. Então, eu acredito que diante da realidade que a igreja está vivenciando hoje, quando chegar a 2024, nós teremos, os indicadores estão nos apontando para isso. Nós teremos as diretrizes renovadas, fortalecidas com esses novos aspectos da sinodalidade e da comunidade eclesial missionária. Então, eu acredito que nós vamos chegar em 2024 com as diretrizes renovadas. É o que vem acontecendo um pouco já na história da igreja no Brasil. As diretrizes de 2011, elas se estenderam até mais tarde. As diretrizes de 2019 também não serão diferentes. Ela vai ultrapassar o 2023. E para a gente continuar falando sobre o tema central que vai nortear essa etapa presencial aqui em Aparecida, nós vamos conversar com o Dom Leomar, que é o presidente da comissão do tema central e também é o bispo de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Dom Leomar. Hoje, na entrevista coletiva, o senhor me disse alguma coisa para os jornalistas que me chamou a atenção. Nesse processo das diretrizes, que vocês já estão trabalhando em cima das próximas, o senhor falou que o povo de Deus precisa ouvir, né? A igreja precisa ouvir o povo de Deus. E esse é esse momento, então, né? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos acompanham pela rede Aparecida. Nós estamos falando de sinodalidade. Sinodalidade é caminhar juntos. Como vamos caminhar juntos se não escutarmos as pessoas? Especialmente, Camila, enquanto os bispos estamos reunidos aqui, queremos projetar as novas diretrizes. Isto é, que caminhos vamos assumir para a evangelização? Como nós vamos entender essa realidade sem escutar o que está acontecendo na vida concreta das pessoas, especialmente no contexto pós-pandemia? A educação, a economia, a política, a cultura ficaram afetadas por essa realidade nova. A religião também. O cenário religioso no Brasil. Como está a igreja? E, acima de tudo, como transmitir a fé cristã a crianças e jovens? Onde estão as crianças e jovens? Estão em nossas comunidades, mas poderiam estar mais. Então, o desafio é muito grande. Só tem uma forma. Escutar. Eu diria, escutar para ver. Para ser capaz de enxergar o que o Espírito Santo está dizendo à igreja no Brasil neste momento. E quais são os sinais dos tempos que estão indicando que é preciso rever alguma coisa. Muita conversão. Porque conversão supõe arrepender-se de uma forma de ser para assumir uma nova. Tempos novos, mensagem sempre a mesma. Mas com ouvidos atentos à ação de Deus no nosso momento histórico. E algo também que foi destacado durante a entrevista coletiva mais cedo, é que se a igreja vive um processo sinodal, nós, a igreja no Brasil, também precisa passar por esse momento de escuta. Até porque o Papa Francisco tem dado esse passo, esse diferencial de querer tanto ouvir o povo de Deus. O Papa Francisco capitaneia todo esse processo, ele dá o tom para essa escuta. O sínodo de 2013 insiste muito, desculpa, de 2023 insiste muito que a gente escute, que já foi feito um processo de escuta. Agora a igreja no Brasil quer fazer essa mesma escuta para qualificar sua ação pastoral, sua ação evangelizadora. E nisso há muitas perspectivas, há muitas esperanças de que nós possamos ajudar melhor a evangelização aqui. Agora nesse momento que vocês estão reunidos aqui, comunhão, participação e missão. Não basta ter a comunhão, precisa que todos participem para colocar o pé na missão. É mais ou menos isso, Dom Leomar? É por aí. Começamos pela comunhão, Camila. Nós estamos numa unidade. Aqui o Papa Francisco e toda a Cúria Romana insiste muito que nós recuperemos a recepção ao Conselho Vaticano II, onde a eclesiologia da Lumen Gentium fala de igreja comunhão do povo de Deus. Essa igreja comunhão é ela que vai envolver a participação de todos. Ninguém sobra, ninguém fica de lado, todos têm sua parte a colaborar. E isso é a missão, porque a missão é ir ao encontro do outro. Ser missionário é não ficar fechado. É ser uma igreja em saída, eu diria mais, é ser um cristão em saída. Não se acomodar com o que já temos. Não fazer uma pastoral de balcão, atrás do balcão. Pelo contrário, uma pastoral que sai, vai nas ruas, onde a vida acontece, aí o anúncio de Jesus Cristo nos interpela. E nessa semana, vários são os temas que serão norteados pelo tema central, inclusive algumas votações. Por exemplo, o Estatuto, o novo Estatuto da CNBB, o Missal Romano. Então, além de trabalhar o tema central, tem também esses outros trabalhos que são paralelos, vamos dizer assim. Mas, na verdade, é um exercício de sinodalidade e participação, porque estamos trabalhando os novos estatutos da CNBB para tornar as nossas assembleias mais dinâmicas, a nossa participação mais efetiva. Quando nós votamos a nova tradução do Missal, por que foi feita uma nova tradução? Para ser mais fiel aos originais, ao texto latino. E nós já vimos que vai ficar muito bom. Para dar só um spoiler do que já aconteceu, a votação foi muito boa. A votação, praticamente, foi por unanimidade. Os bispos gostaram muito do trabalho da CETEL, que é uma comissão de tradução dos textos litúrgicos, que foi incansável. Tiveram mais de 72 reuniões. Imagina a participação que envolveu nesses últimos anos, para que nós tenhamos, em breve, um missal cada vez mais mistagógico, isto é, cada vez mais condutor ao mistério. Isso tudo é motivo de grande alegria para a Igreja no Brasil. Agora, Dom Leomar, estamos falando de quase 300 bispos aqui em Aparecida. Qual o maior desafio para ter essa comunhão, ou o que é o ponto central da comunhão? Camila, nós vivemos hoje uma sociedade polarizada. Nós vivemos fragmentações. Cada um acha que tem fundamento sobre quase tudo, mas só tem um sentido. Para nós, bispos, talvez o desafio não é, mas é nós nos fortalecermos nesse ponto. É o Espírito Santo que nos une. Nós somos pessoas diferentes, de culturas diferentes, de regiões bem diferentes. Mas nos integramos numa linguagem só. É a linguagem do Evangelho, é a linguagem do amor ao próximo, é a linguagem de Jesus. É a linguagem que nos une nesta casa, que faz com que ninguém seja estrangeiro aqui. Ninguém é estrangeiro na casa da mãe Aparecida. Então, eu acho que os sinais são muito mais de comunhão do que nós possamos imaginar. E para o Senhor, como é? Se fazer Romeiro também, né? Afinal, nesse momento, os bispos se fazem como Romeiros aqui na casa da mãe. Aqui, cada um que chega e olha para essa pequena imagem de Aparecida e vê o tamanho desse santuário, reconhece que ninguém que chega aqui sai de mãos vazias. Ninguém volta para casa, talvez sem nada. Talvez não encontre exatamente o que quer, mas certamente volta para casa com aquilo que precisa. Vir ao santuário de Nossa Senhora Aparecida é, sem dúvida, abastecer a fé na fonte, que é o coração da mãe, porque aí ela leva ao centro de tudo. É Jesus Cristo. Dom Leomar, muito obrigada pela participação conosco aqui nos dons da igreja. Boa assembleia para o Senhor. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. E acima de tudo, Camila, e a você que nos acompanha, rezem conosco. A comunhão, participação e missão se faz também pela oração. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Com muita saúde, muita paz. Muito obrigada. Você, então, ouviu aí essa bonita entrevista de Dom Leomar, que é bispo da Diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Também é o presidente da comissão para o tema central, igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Nesses dias estaremos acompanhando, então, nesse horário, às 17h40, você é convidado a acompanhar dons da igreja. Essa cobertura especial da 59ª Assembleia da CNBB. E aqui nós agradecemos a você, que é da nossa família dos devotos. Você que contribui com a casa da mãe. Você que nos permite chegar a tantos lugares, levando as informações da Assembleia Geral da CNBB. Vamos acompanhar daqui a pouquinho, às 18h, às 6h da tarde. A missa, essa segunda missa, ontem foi a abertura. O presidente da celebração foi o presidente da CNBB, Dom Valmor de Oliveira Azevedo. Hoje, vamos lembrar aí de todos os bispos recém-nomeados e que estão aqui na Assembleia, agora pela primeira vez, em etapa presencial. Apesar de termos, então, a etapa virtual no primeiro semestre. E o presidente da celebração será Dom Salme. Ele que é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Vida Consagrada e Ministérios Ordenados. Às 18h, então, vamos participar juntos desta Santa Missa com todo o episcopado brasileiro, reunidos aqui na Casa da Mãe Aparecida, rezando por você também, que está aí na sua comunidade e na sua diocese. Amanhã, a gente volta às 17h40, 20h para as 6h da tarde. Um abraço para você. Participe conosco, então, daqui a pouquinho, desta bonita celebração. Uma boa tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.